Oi, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo em ordem. Na videoaula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer um casaco que a gente faz a partir de um retângulo, tá? Confeccionando os pontos, formando um retângulo. E ele é muito facinho de fazer, faz tempo que eu tô querendo fazer ele pra mim, então resolvi fazer essa videoaula e ensinar vocês a fazer ele, tá bom? Bom, pra fazer esse casaco, gente, eu comprei cinco novelos da lã molê. Eu não sei ainda quantos que eu vou gastar depois na introdução do vídeo eu coloco pra vocês, tá? Porque como eu vou fazendo assim com vocês, eu não tenho noção ainda de quantos novelos eu vou usar. Eu comprei a molê, a molê, ela vem com cem gramas, o tex dela é quinhentos e vem duzentos metros, tá? A sugestão de agulha aqui é de dois milímetros a dois milímetros e meio. Porém, eu vou usar a minha de seis milímetros, tá? Porque eu quero um trabalho bem fofinho. E a cor que eu tô utilizando, gente, é a 8176, tá? Nós vamos precisar também da tesourinha e de alguns marcadores, tá? Então, vamos lá pra nossa videoaula de hoje, pedindo a Deus que nos ajude, nos oriente e faça com que tudo dê certo, né? Então, vamos lá começar. Gente, eu vou começar a tecer aqui o meu cordão de correntinhas, dando a laçadinha inicial. Puxo aqui o primeiro, a primeira laçadinha bem forte. E aqui, eu vou começar a tecer um cordão de correntinhas com um metro e dez, tá? Que nem aqui. Eu vou, antes de começar, eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, será mais ou menos isso aqui que a gente vai fazer, tá? Aqui eu coloquei algumas medidas, mas depende de cada pessoa. Você tem que fazer a medida do seu quadril ou do seu busto, aquele que for maior, vocês tomem a medida por esse. Aqui eu coloquei, gente, pra um tamanho P, fazer um cordão de correntinhas com 98 centímetros, tá? Pra um tamanho M, com um metro e dez, pra um tamanho G, aproximadamente 122 correntinhas, e pra um tamanho GG, 130, 134 correntinhas, por aí, tá? Pra mim, que eu visto G, porém, o meu quadril não é tão grande, eu medir em mim, eu vou fazer com um metro e dez. Então, nós vamos começar as correntinhas aqui, ó, até, fazendo bem larguinha, viu, gente? Não apertem os pontos, façam bem larguinhas, ó, as correntinhas, e eu vou fazer aqui o meu cordão de correntinhas com um metro e dez. Aí, depois, eu volto com vocês, tá bom? Ó, aqui é só correntinhas, que a gente vai começar a tecer. Gente, voltando aqui também, aqui, olha, vocês vão fazer na medida do seu quadril ou do seu busto, o que for o maior, tá? Agora, a altura, o que eu fiz pra medir em mim? Eu medi do meu pescoço até a metade do meu bumbum, tá? Pra mim, aqui, deu 60 centímetros. Aí, se vocês quiserem mais comprido, que seja pra baixo do bumbum, vocês meçam do pescoço, bem da parte, assim, de trás do pescoço, até a altura que vocês querem fazer. A minha aqui deu 60 centímetros. Eu esqueci de falar isso pra vocês. E aqui, ó, quando vocês forem confeccionando os pontos aqui, o último ponto aqui tem que dar número par, tá bom, gente? Porque depois a gente vai dobrar isso aqui, assim, então, ele tem que ficar com números pares, tá bom? Então, gente, eu fiz aqui, ó, eu fiz, o meu eu medi em mim, deu 1,10 metro, porém, eu fiz o meu cordão de correntinhas com 1,05 metro. Porque depois eu vou fazer alguns detalhes na frente, então, eu deixei um pouquinho menos, 5 centímetros a menos, tá? Então, aqui, pra começar, a gente vai fazer assim, olha, eu vou segurar nessa correntinha aqui, vou fazer 3 correntinhas que equivalem o meu ponto alto e mais uma. Faço 4 correntinhas, venho aqui, ó, onde eu segurei com o dedo, vou introduzir minha agulha e vou fazer o meu primeiro ponto alto. Ó, fiz. Faço 1 correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha, eu pulo a próxima correntinha, venho na outra, introduzo minha agulha e faço 1 ponto alto. 1 correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha, pulo 1 correntinha, venho aqui na próxima e faço 1 pontinho alto. 1 correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha, pulo 1 correntinha, venho na próxima e faço 1 pontinho alto. E assim, eu vou fazendo pela extensão inteirinha aqui, ó, no meu cordão de correntinhas. Eu vou fazer o meu aqui, é uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha, pulo 1, venho no outro e faço 1 pontinho alto. A hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês, tá bom? Ó, estou terminando aqui a minha carreira de pontos quadradinhos. Meu último pontinho, vai sobrar 1 aqui, não tem problema, tá, gente? Depois a gente esconde ele. Então, eu fiz toda a minha carreira, ó, com um pontinho quadradinho, tá? Agora, a gente vai fazer um outro ponto fantasia. Subo 3 correntinhas, viro o meu trabalhinho, laçadinha na agulha, não tem esse primeiro pontinho aqui do quadradinho? Esse aqui não, esse aqui. Dou a laçadinha na agulha e venho fazer um ponto alto aqui, ó, na frente dele. No espacinho, no espacinho à frente dele. Laçadinha na agulha, volto aqui, ó, e eu vou fazer um ponto cruzado nele. Ó, cruzadinho normal. Laçadinha na agulha, não dou nenhum espacinho de... Nenhuma correntinha de espaço, venho no próximo, faço 1 ponto alto no próximo espacinho aqui, ó. Laçadinha na agulha, volto nesse que eu tinha feito o primeiro pontinho e faço 1 pontinho cruzado. Olha que bonitinho que fica. Laçadinha na agulha, agora eu tenho o próximo aqui, ó, eu venho nesse aqui e faço 1 pontinho alto. Laçadinha na agulha, volto nele aqui atrás, faço 1 pontinho alto. Aqui, gente, nessa carreira a gente não faz nenhuma correntinha de espaçamento, tá? Ó, venho aqui no próximo, ó, terminei nesse daqui. Eu venho aqui nesse aqui, faço 1 pontinho alto. Laçadinha na agulha, volto nesse aqui que eu já tinha trabalhado 1 ponto e faço 1 ponto alto. Cruzando meus pontos. Laçadinha na agulha, eu fiz nesse daqui, eu venho agora nesse próximo aqui. Faço 1 pontinho alto. Laçadinha na agulha, volto naquele que eu já tinha trabalhado 1 pontinho e faço 1 pontinho alto, tá? Agora eu vou pro próximo. 1 pontinho alto e outro pontinho alto. Cruzando os pontos, ó. E volto aqui. Olha como que vai ficando. Tá vendo? Ele fica o pontinho cruzado aqui, ó. Laçadinha na agulha, vou pro próximo. Faço 1 pontinho alto. Volto aqui naquele espacinho de 1 correntinha e faço outro pontinho alto. Laçadinha na agulha, vou aqui pro próximo espacinho de 1 correntinha. Faço 1 pontinho alto e volto nesse aqui que eu já tinha trabalhado e faço outro pontinho alto. Tá vendo? Então, dentro de cada espacinho vai ter 1 pontinho daqui e 1 pontinho desse daqui. E aqui, gente, eu continuo fazendo até o finalzinho. A hora que eu tiver acabando lá no finalzinho, eu volto com vocês, tá? Pra gente ir pra próxima carreira. Já, 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 eu volto com vocês. Bom, pessoal, tô acabando aqui minha carreirinha, ó. Aqui é o último pontinho alto, né? Faço o meu último pontinho X, volto nele, faço outro pontinho alto e termino aqui, ó, com uma correntinha, com um ponto alto em cima das correntinhas que eu fiz pra começar. Toda a minha volta eu fiz assim, toda a minha carreira, né? Não volta. Agora, pra voltar eu faço assim, subo três correntinhas, viro o trabalhinho. Gente, é muito facinho de fazer esse blusão, tá? Esse casaco, laçadinha na agulha, eu venho aqui, ó, tem um pontinho X. Tem esse pontinho e esse, eu venho nesse daqui e vou fazer um pontinho alto. Agora, vai ser pontinho X em cima de pontinho X nessa carreira, ó. E volto aqui com um pontinho X. Tá vendo? Vai ser um pontinho X sobre pontinho X. Pulo esse pontinho, venho nesse, faço um pontinho alto, laçadinha na agulha, volto naquele que eu pulei e faço um pontinho X. Uma laçadinha, venho aqui, ó, pulo esse, venho nesse. Um pontinho X, laçadinha na agulha, volto lá atrás e faço um pontinho X. Laçadinha na agulha, pulo um, venho no próximo, faço um pontinho alto, laçadinha na agulha, volto naquele lá e faço outro pontinho alto. Pulo esse, venho nesse, e assim eu vou percorrer por toda a carreira. Essa carreira vai ser a repetição dessa de baixo aqui, tá? Eu vou fazer o meu aqui, na hora que eu estiver chegando lá no finalzinho, daí eu volto com vocês. Na realidade, nós vamos trabalhar assim, uma carreira de ponto vazado, duas de ponto X. A próxima será ponto vazado e duas de X, tá bom? Mas eu volto pra começar a próxima, daí é só repetição. Tô acabando aqui, ó, vou fazer meu último Xzinho. Laçadinha na agulha, volto aqui, faço o X, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, nas correntinhas e termino com um ponto alto. Olha como que ficou minha carreirinha. Agora, nós vamos começar uma sequência de repetição, tá, pessoal? Eu vou fazer só mais essa aqui, porque depois é só repetir. Então, eu subo três correntinhas e mais uma de espaçamento. Viro o meu trabalhinho, laçadinha na agulha. Eu vou pular esse primeiro pontinho do X aqui, ó, e vou ir nesse e vou fazer um pontinho alto. Ó, uma correntinha de espaçamento, vou pular esse, esse pontinho, venho nesse e vou fazer um pontinho alto. Uma correntinha, pulo esse daqui, venho nesse. E assim, olha, gente, eu vou fazendo novamente o ponto vazadinho aqui, né, o quadradinho. Aí, as duas próximas carreiras vão ser esses dois aqui. Aí, repete de novo a carreira de vazadinho e duas de ponto cruzado. Vou fazer mais um pouquinho aqui, só pra vocês verem. Uma correntinha de espaçamento. Aqui eu pus duas. É uma correntinha só, gente, de espaçamento entre um pontinho e outro, tá? E meu pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo esse, venho nesse, faço um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo esse, venho nesse, faço um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, venho no próximo, um pontinho alto. Uma correntinha, um, ó, como fica bonito esse ponto. Então, agora eu vou fazer mais ou menos uns 60, 65 centímetros e vou colocar nas minhas costas pra ver, tá? Gente, aqui vocês podem fazer o comprimento que vocês quiserem, a quantidade de carreiras que vocês quiserem, desde que essas carreiras sejam em números pares, porque nós vamos dobrar ele assim, tá? Então, se vocês quiserem fazer, ao invés de fazer um retângulo, fazer um quadrado, vamos supor, você fez um metro e dez, você quer fazer um metro e dez de altura, né? Pode fazer também, ele fica bem comprido, ele fica bem chique mesmo. Então, cada um faz o comprimento que vocês quiserem. Eu vou dar só a sugestão aqui, do jeito que eu vou fazer o meu, e aí vocês podem fazer o comprimento que vocês quiserem, tá bom? Então, eu vou dar mais uma, fazer mais uns pontinhos aqui, e aí a gente, eu volto com vocês, quando eu tiver com a altura do que eu quero pra mim. Daí eu falo direitinho pra vocês quantos centímetros eu fiz, tá bom? Uma correntinha, laçadinha na agulha, pulo um, venho no outro, faço um pontinho alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, pulo, venho aqui e faço um pontinho alto. Uma correntinha. Tá bom, pessoal? Olha. Isso aqui também vocês podem usar pra fazer o cachecol de bolso. Fica muito bonito também. Gente, eu resolvi voltar só pra mostrar o início da próxima carreira. Olha, aqui tem os dois, eu faço aqui. E... Faço uma correntinha, e daí eu termino aqui, ó. Em cima da correntinha de baixo que eu fiz aqui, tá? Subo três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. E agora, ó. Eu comecei a de baixo. Ponto X. Fazendo pontinho X, ó. Volto aqui na primeira. Peraí, deixa eu desembramar aqui. Eu fui aqui, agora eu volto aqui, ó. Volto aqui e faço um pontinho X. Volto. Laçadinha na agulha, venho aqui nesse próximo espacinho. Volto nesse daqui e faço um pontinho X. Tá bom, pessoal? Ó. Então, são três carreiras. A de ponto vazado e duas de X. A de ponto vazado e duas de X. Até a altura desejada. Gente, eu moro perto de uma avenida aqui, que é muito barulho. Vocês desculpem aí a barulheira. Tem uma agência do correio aqui do lado. Então, é o dia inteiro o barulho. Tá bom? Agora sim, eu vou... Ó, tá vendo? Ele fica retinho aqui. E fica retinho aqui também, ó. Tá bom, pessoal? Aí, depois eu volto com vocês agora de verdade mesmo. Na hora que eu tiver atingido a altura que eu desejo. Agora, ó. Ele está aberto assim inteiro. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos dobrar ele ao meio, olha. Colocar esta ponta com esta. E esta ponta com esta. Vamos acertar direitinho aqui, ó. Gente, tá muito difícil de... Então, olha. Ele ficou dobrado ao meio. Tá? Ó. Um pouquinho mais pra cá. Tem que ficar direitinho. Porque agora nós vamos costurar a metade aqui das laterais, tá? Então, tem que ficar certinho de pontinho com pontinho. Olha, pra costurar aqui. Eu deixei este vão aqui, olha. Pra colocar meu braço, tá? Ficou aproximadamente... Com 18 centímetros. Eu deixei de vão pra colocar o meu braço. E agora, a gente costura dessa parte aqui de baixo até onde nós marcamos. Eu marquei mais ou menos, gente. Olha, eu pulei. Um, dois, no terceiro desenho. E deixei três aqui em cima pro braço, tá bom? Então, aqui, ó. Nós vamos costurar pontinho por pontinho. Bom, gente. Agora aqui eu coloquei de novo na minha bancada, né? Porque eu acho mais fácil. Então, aqui, ó. A costura... É igual... É o que eu ensino sempre. Não tem nenhuma... A gente coloca aqui no primeiro pontinho. Deixa eu puxar aqui. Gente, pera aí que deu um nozinho aqui. Pronto, gente. Já arrumei aqui, ó. Peguei o que sobrou da linha da onde eu comecei. Vou dar um nozinho pra reforçar. Vou virar assim pra vocês verem. E aqui, ó. A gente vai costurar. Tem que pegar, ó. Fica pontinho com pontinho. Olha, gente. Quadradinho com quadradinho. Pra dar certinho, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó. A gente vai pegar a correntinha de dentro. Com a correntinha de dentro, ó. Vamos passar pra lá. Tá? Agora aqui, ó. Correntinha de dentro. Com a correntinha de dentro. E volta pra cá. De novo, ó. Volta pra cá, ó. Pontinho pra pontinho. Com costuras de ida e volta, ó. Agora eu venho no de cá e no de cá, ó. Ó. Vou dando sempre uma puxadinha, ó. Tô aqui no espacinho. Tá vendo? Dá certinho. Venho aqui e venho aqui, ó. Na correntinha. Agora eu vou na outra, ó. E assim, gente. Eu vou fazendo... Até chegar na minha marcaçãozinha ali, onde eu deixei até aqui, ó. Aqui, nós vamos colocar os braços, tá? Parece meio esquisitinho, mas não é. Fica muito lindo esse casaco. Ó. E além de lindo, ele é bem diferente, tá? Então, eu vou continuar aqui, a minha costurinha. E vou fazer, e vou costurar o outro lado também. Aí, depois que eu estiver com os dois lados costurados... Não, já tô acabando aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que fica. Ó, tô de novo no mesmo, nos dois espacinhos, tá vendo? Então, assim, dá certinho. Pontinho com pontinho, pra não ficar torto. Vou terminar aqui, aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou por dentro a costura. E eu volto bem aqui, ó. E aqui eu já posso dar meu nozinho. Puxo bem, depois já posso cortar minha linha. Olha como que fica a costura por dentro. Ó. Nem parece que tem costura, fica pontinho com pontinho. Eu vou fazer o outro lado também, que também é pontinho, ó, tá vendo? Eu vou fazer o outro lado também, vou costurar, aí depois eu volto com vocês. Costurado os dois lados e deixando a parte aqui do braço, tá? Ó, dobradinho em dois. Esse lado aqui também já costurei. Agora, a gente vai virar ele pro direito. Tá? Ó. Viramos pro direito. E agora, gente, presta muita atenção aqui. Eu vou tentar mostrar da melhor forma possível pra vocês. A gente vai pegar aqui, ó, tá? Ó, aqui é a costura e aqui é o braço. Nós vamos fazer isso aqui, ó, fazer um bico aqui, ó. Tá vendo como que vai ficar aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Nós vamos fazer dos dois lados iguais. Ó, vou puxar pra cá. Ele tá dobrado assim, ó, tá? Aqui, aqui é o braço. E a gente vai fazer isso aqui nele, ó. Vai fazer, vai formar um bico aqui, ó. Tá? Ó. Aqui deu pra mostrar melhor pra vocês, ó. Tá vendo aqui? Aqui é a parte que nós costuramos, ó. Aqui é a parte do braço. E ele vai ficar exatamente assim, ó. É que o espaço aqui é pequeno. E aqui também, ó. Do mesmo jeito. Vai formar um biquinho aqui. A hora que formar o biquinho... É porque tá certo, ó. Ó. Ó, bem certinho vocês fazem. Aqui é a nossa blusa, tá? Lá em cima vai ser a parte da gola aqui. Bom, gente, olha como que ficou. Eu contei aqui, ó, e lá. Começando daqui, deu 18 carreiras até esse biquinho aqui. Do outro lado também... Ficou com 18 carreiras. Agora, a gente vai pegar... Deixa eu pôr a câmera aqui certinha. Agora, a gente vai pegar o marcador... E nós vamos colocar nessa parte de baixo aqui, ó. Nós vamos colocar um marcadorzinho aqui... E do outro lado... Também. E aqui também, gente, olha. Desculpa que eu tava contando porque eu mexi. Olha. Aqui, ó. Também... Nós vamos colocar um marcadorzinho. Eu coloquei o marcadorzinho aqui. Deixa eu desmontar as duas partes. Porque o trem aqui é grande. Ó. Tem um marcadorzinho aqui. Olha. E outro... Bem aqui nessa ponta. E agora, nós vamos começar a tecer nessa volta aqui, ó. Lá em cima. Aqui, gente, ó. E vamos descer aqui. Até aqui. Tá? E aqui, ó. Onde nós colocamos o marcador... E nós vamos começar a tecer, ó. Essa parte seria a parte de baixo. Nós vamos tecer toda essa parte aqui de cima, ó. Tá? Tudo aqui, ó. Percorrer aqui. Até onde nós colocamos o marcador aqui embaixo. E nós vamos tecer... Vocês podem ver que a volta toda ficou com um pontinho... Um pontinho quadradinho. Nós vamos tecer agora, seguindo a sequência de pontos, tá? Nós vamos seguir agora. Seria duas carreirinhas de ponto X e uma carreirinha de ponto quadradinho. E é o que eu vou fazer. Vou começar a fazer agora. Bom, gente, ó. Tá vendo onde tá o meu marcador aqui? Então, aqui, eu vou... Introduzir a minha agulha... Bem em cima aqui, ó. Do pontinho alto. Alto. Vou puxar. Aqui, eu vou fazer um nozinho. Deixa eu pegar mais... Aqui no meio, ó. Pra ficar mais firme o ponto. Então, aqui, ó. Eu puxei. Vou dar meu nozinho. Tá vendo? Puxei bem em cima do pontinho alto. Aqui, eu vou introduzir minha agulha. Vou puxar. Vou fazer três correntinhas. Que vai equivaler ao meu primeiro pontinho alto. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. No próximo pontinho alto. Introduzo minha agulha e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha. Volto aqui, ó. E faço outro pontinho alto. E isso agora, gente, tudo do lado... Do direito, tá? Porque aqui, ó. Essa parte de dentro aqui ficou o avesso. E agora, olha. A gente vai fazer por toda a volta. Até chegar lá no outro marcadorzinho, ó. Introduzo a agulha aqui. Faço um ponto alto. Volto no outro ponto do outro lado. E faço um ponto alto. Formando um pontinho X, ó. E assim eu vou percorrer a volta toda. Gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui é o quarto novelo. Ainda tem bastante lã. Mas assim mesmo, eu já consegui, fui pegar mais dois novelos, tá? Depois na introdução, eu falo pra vocês quantos eu usei na realidade. Então, aqui, ó. Tá vendo? E a gente vai tecendo. Vai subir essa parte da frente de um lado. Vai subir a parte que fica nas costas, né? E vai descer o outro lado, fazendo a mesma coisa que nós fizemos do lado de cá. Termina lá com um pontinho alto só. Mas a hora que chegar lá, eu vou voltar aqui com vocês pra mostrar, tá? E aqui a gente vai tecendo. Pontinho X. Essa é uma das laterais da parte da frente. Da onde eu comecei, ó, tá vendo? Essa parte aqui que vai ficar sem ter sepor enquanto, é a parte que vai ficar embaixo e nas costas. É meio complicado de mostrar, porque é uma peça grande, entendeu? E apesar dela ser grande, gente, é muito facinho de fazer, tá? Não é assim tão rápido de fazer, mas é super fácil. Porque você tece um retângulo. O meu aqui, como eu quis bem comprido, então ele ficou bem grande mesmo. Ficou com 60 centímetros, né? Agora, se vocês quiserem tipo um coletinho, alguma coisa que também fica muito bonito, mede até uns dois dedos abaixo da cintura e faz. Fica muito bonito também. Então, eu vou tecer toda a minha volta aqui. A hora que eu estiver chegando lá no outro lado, eu volto com vocês, tá? Tá vendo aqui, ó? Eu marquei. Ficou no espacinho, eu venho em cima do pontinho aqui. E fui tecendo, tá bom? Gente, aqui, ó, botei só pra mostrar aqui a costura, ó. Tá vendo onde nós fizemos, quando nós dobramos ele em dois? Aqui na costura é a mesma coisa, tá? A gente vai pegar um pontinho pra cá da costura e um pontinho pra cá da costura. Ó, fazendo o pontinho X também. Vem no próximo e aí eu continuo normalmente. Eu só voltei pra mostrar ali a costura, ó. Aqui a costura, tá vendo? Aqui por dentro, ó. A gente faz aqui em cima também o pontinho X. Ou se vocês quiserem fazer qualquer outro ponto, pode, viu, gente? Desde que vocês façam o retângulo na altura dele, termine com números pares. Pra poder dividir em duas partes, né? Então, daí dá certinho. Se quiser, em vez de fazer, que nem eu fiz duas carreirinhas de pontinho X, fazer três, quatro carreirinhas de ponto X e uma ou duas de pontinho vazado também, pode. Aí vocês usam a criatividade de vocês. Eu só não aconselho fazer muito vazado, porque como é um casaco de lã, pra ficar bem quentinho, ele tem que ser mais fechadinho, né? Um pouco mais fechadinho. Bom, gente. Agora eu vou continuar, porque a volta aqui é longa, o caminho é longo. Aí, a hora que eu estiver lá na outra pontinha, eu volto com vocês, tá? Só voltei mesmo pra voltar, pra mostrar aqui a emenda, ó. E olha, outra coisa também, que um lado, esse lado de cá, tem que tá igual com esse daqui. Então, aqui, ó. Aqui foi a minha costura, ó, tá vendo? Então, da costura pra baixo, eu contei aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, de sete, dezoito quadradinhos. Então, aqui, gente, olha. Eu tô chegando aqui pertinho da costura, ó. Aqui é a minha costura. Então, daqui pra baixo, tem que ter também dezoito quadradinhos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete e dezoito, tá? Então, eu vou trabalhar até esse pontinho aqui, ó. Tem que ficar igualzinho do que você fez de um lado, você tem que fazer do outro. Porque senão vai ficar torto, né, na hora de você colocar o casaco, um casaco tão bonito, né? Então, sempre conta aí os quadradinhos, que é pra dar certinho, olha. Aqui, eu cheguei na emenda. Então, eu vou pular aqui, ó. Ó, venho pro lado de cá e volto aqui, ó, tá? Ó, já teci a minha emenda. Essa ficou um pouquinho mais grossa que a outra, mas tudo bem. Agora, venho aqui, ó. Teci a minha emenda aqui, ó. Vou fazer de novo, que eu acho que tava desfocado. Ó, fiz o último xizinho aqui em cima da emenda. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Pra cá da costura, né? Fiz um ponto alto, volto aqui, ó. E faço outro pontinho alto. Agora, normal. Até eu chegar lá na minha marcação. Chegando lá na minha marcação, eu volto com vocês. Vendo, ó. Nem fica aparecendo aqui que tem a emenda. Olha, gente. Tô chegando aqui no finalzinho. Vou fazer meu último xizinho. Um xizinho. Tá? E aqui, ó. Tá vendo? Que eu deixei minha marcação. Venho aqui, ó. No pontinho, ó. Aqui no pontinho alto. E termino com um pontinho alto. Tenho os 18 quadradinhos aqui, ó. Vamos contar. Vamos conferir pra ver se tá certo. Aqui é a emenda, ó. Tá? Aqui é a emenda. Então, vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, certinho. Tá vendo? Agora, aqui, eu terminei. Subo três correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho. E vou voltar tecendo agora, ó. Ponto xiz em cima de ponto xiz. Ó. Tá? Laçadinha na agulha, venho no outro ponto xiz aqui, faço um pontinho alto. Volto, faço outro pontinho alto. Laçadinha na agulha, pulo o primeiro, venho aqui no segundo, faço um pontinho alto, laçadinha na agulha, volto nele e faço um pontinho xiz. E agora, gente, eu vou percorrer toda a minha volta, voltando com o pontinho x, tá? Até chegar lá na minha marcaçãozinha. Tá bom? Eu vou percorrer toda a minha parte aqui, ó. Aqui, nós estamos fazendo a lateral de uma frente. Eu vou percorrer tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, até chegar no meu outro, na minha outra marcaçãozinha aqui, tá bom? Eu vou fazer aqui, aí depois eu volto com vocês. Tô chegando aqui no finalzinho de pontinhos x, ó. Quase aqui no finalzinho. Essa segunda carreira aqui foi só de pontinho x. Tô acabando aqui, olha, gente, presta bem atenção aqui no finalzinho, ó, que tem um pontinho x. Meu último, ó, venho aqui. E aqui eu termino também em cima das correntinhas com um pontinho alto. Tá, ó. Peguei a terceira de baixo pra cima, terminei com um pontinho alto. Tá? Agora, aqui eu faço três correntinhas, que equivale ao meu primeiro pontinho alto, e uma correntinha que é de espaçamento. Viro todo o meu trabalhinho e vou voltar fazendo o pontinho aberto, olha. Puro esse primeiro, venho no segundo, faço um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento, ó, formou um pontinho quadradinho. Uma correntinha, pulo esse, venho nesse, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo esse, venho nesse, um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, venho no outro. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, venho no outro e faço um pontinho alto. Uma correntinha, pulo um, venho no outro, faço um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, venho no outro e faço outro ponto alto. E assim, olha, gente, como que vai ficando a frente. E aqui, o ideal é vocês terminarem essa carreira, provar, ver se a frente não ficou muito aberta. Depois eu vou colocar, acho que talvez ele no chão, pra vocês verem melhor. Vou provar em mim. Aí, se precisar fazer mais três carreiras, a gente volta e faz mais três carreiras. Só que aqui ainda, eu vou fazer mais duas carreiras de ponto barra. Então, a gente precisa provar direitinho, ver. Ele não pode ficar muito aberto, mas também não é bacana fechar ele inteirinho na frente, tá? Ou também, se quiser fechar e colocar botãozinho pra não ficar caindo também, tá bom? Faz o que quiser, né, gente? Faz o que gosta, o que fica bem, o que sente bem, vai que coloca, fica caindo, não gosta. Põe botãozinho também. Eu até comprei cinco botõezinhos, mas nem sei ainda se eu vou usar. Tudo vai depender do que eu for provando, como for ficando. Colocando. Aí, eu vejo se eu vou colocar botão ou não. Então, gente, aqui, ó. Vai circulando até o outro lado lá, tá? Eu vou circular o meu aqui. Aí, depois eu volto com vocês. Aqui, a última carreirinha é sempre uma correntinha. Laçadinha na agulha, pulo esse primeiro pontinho do X, venho no segundo e faço um pontinho alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, pulo um. E a hora que eu estiver chegando lá do outro lado, eu volto com vocês. E aqui, ó, tô terminando a minha carreira de pontinhos vazados, ó. Venho aqui, faço uma correntinha aqui, ó, gente. E aqui, na correntinha, na terceira de baixo pra cima, termino com um ponto alto. Gente, olha, aqui, o que sobrou do quarto novelo. Tá? Então, aqui, agora, gente, eu vou provar em mim pra ver. Aí, dependendo do que eu achar, eu volto com vocês pra próxima parte, tá? Só vou mostrar o comecinho da próxima carreira, pra que ninguém fique com dúvidas. Subi minhas três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. Agora, a gente trabalha no avesso da peça, porque sempre que você acaba com um ponto quadradinho, você tá no direito. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro aqui, faço um ponto alto. Volto, volto, faço meu pontinho X, venho nessa. Faço um pontinho X, volto, faço um pontinho X. Tá? Ó, vai ficar pontinho X em cima de pontinho X. E aqui, a gente vai trabalhar, depois eu volto com outra carreirinha de pontinho X. Finalizo com a pontinho quadradinho lá, né? O pontinho vazado, que é esse aqui. Aí, eu vou provar, eu acho que eu vou ter que fazer mais uma. Tá? Mas, eu vou provando. Tá bom? Então, até lá, gente, ó. Bom, gente, olha. Eu fiz mesmo aqui, ó. A emenda tá aqui, ó. Então, eu fiz mais essa parte aqui. Repeti três vezes o ponto fantasia. Tá? Ó. Ele vira aqui, ó. Forma até uma gola. Aqui as mãos, os braços, né? Que a gente vai fazer ainda, tá? Você pode até continuar o ponto aqui, fazer uma manguinha mais comprida. Eu não vou fazer. Aqui, ó. Então, vamos lá continuar. Bom, gente, aqui, ó. Tô terminando a última carreirinha, né? Do... 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 E agora, a gente vai... Começar a fazer o acabamento. Eu subo uma correntinha. Viro meu trabalhão. Que não é um trabalhinho. Esse aqui é um trabalhão. E aqui, em cada correntinha aqui, eu vou fazer um pontinho baixo. Então, aqui, ó, no primeiro pontinho que a gente levantou, que a gente fez aqui a última correntinha, o último ponto alto, eu vou introduzir a agulha aqui, vou fazer um ponto baixo. Na onde tem uma correntinha, um ponto baixo. Aqui em cima, ó, do ponto alto, um pontinho baixo. No intervalinho de uma correntinha, um pontinho baixo. Em cima do ponto alto, um pontinho baixo. E assim, eu vou circular toda a volta do meu trabalhinho. E agora, gente, eu vou circular pela volta toda. Inclusive, na parte de baixo aqui, ó. Nessa parte de trás aqui, que nós não fizemos, tá? Então, eu vou circular toda a volta. E vou vir aqui nessa parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Ainda tá com o marcador aqui. E aqui, ó. Então, eu vou circular toda essa volta minha. Toda ela com pontinho baixo. A hora que eu tiver... Chegando aqui nessa parte de trás, eu volto com vocês, tá bom? Ó, é um pontinho no intervalinho de uma correntinha e um pontinho baixo em cima do pontinho alto, ó. É mais pra dar um acabamento mesmo aqui. E depois a gente vai fazer na manga, tá bom? Então, eu vou fazer toda a minha volta aqui, de pontinhos baixos só. Olha como que vai dando outro acabamento. E aí, assim que eu tiver acabada essa volta que eu fiz da frente e da parte de cima do casaco, e for pra fazer a parte de baixo, aí eu volto com vocês, tá bom? Vou fazer a minha aqui, ó. Olha, tô chegando aqui na parte de baixo. E aqui é onde tem uma correntinha, a gente vai fazer um pontinho baixo. Agora aqui, olha, gente, nós vamos virar o trabalho. E nesse ponto alto aqui, que ficou na parte de baixo, nós vamos colocar dois pontos baixos, tá? Ó. E agora aqui, ó, pra cada ponto alto, nós vamos colocar dois pontos baixos, tá? Aqui, ó, que tem um pontinho pequeno aqui, um só. No ponto alto, dois pontos altos. Aqui também, dois pontos altos, não, desculpa, dois pontos baixos. Dois pontinhos baixos pra cada pontinho alto aqui, ó. Gente, vocês já perceberam que minha rua aqui é uma barulheira, né? Uma hora é caminhão, outra hora é resgate. Olha, aqui é onde a gente, tá vendo? Onde a gente começou a fazer a parte da frente. Dois pontinhos baixos nesse daqui. Nós vamos fazer um aqui no meio. E agora aqui, ó. Continuando aqui, deixa eu tirar esse marcadorzinho aqui, que eu não preciso mais. E, ó, aqui nós já estamos na parte de baixo. Essa parte foi a parte da frente. E agora aqui a gente continua na parte de baixo, ó. Dois pontinhos baixos pra cada pontinho alto aqui, ó. Gente, aqui é uma barulheira. Não tem como, eu tô com todas as portas, vidros fechados, mas não tem jeito. Olha, e assim eu vou caminhando até chegar aqui na outra marcação, ó. Daí começa a outra parte da frente. Eu vou fazer o meu aqui. Aí, a hora que eu estiver chegando ali naquele cantinho, eu volto com vocês, tá bom? Olha, gente, tô chegando aqui na outra marcaçãozinha aqui da parte das costas. Posso tirar esse marcador também, que já não me faz falta. Dois pontinhos, vem aqui, ó. Nesse meio faço um pontinho alto. Um pontinho baixo, gente. E agora aqui, ó. Aqui, ó. Lembra que eu fiz no outro lá. E aqui. Agora aqui, ó. Um pontinho, dois pontinhos baixos. Pra cada pontinho alto aqui. Tô chegando aqui no finalzinho, ó. E aqui em cima, da onde eu comecei, que é o pontinho baixo. Eu faço um pontinho baixo também, tá? Agora aqui, ó. Eu subo uma correntinha e venho aqui de novo no meu pontinho baixo. Que eu comecei. Só que agora, nós vamos pegar na argolinha de trás, ó. Pontinho baixo, em cima de pontinho baixo. Pegando na argolinha de trás, ó. Também, nós vamos circular a volta toda. Ó, aqui tá a correntinha, gente. Era pra pegar aqui, ó. Então, a gente pega aqui nessa de trás. Faz um pontinho baixo. Pego na de trás, faço um pontinho baixo. Pego na de trás e um pontinho baixo. Ó. E assim, ó. Eu vou circular toda a volta. Desse meu casaco. Eu não sei se é um casaco, se é um chale com mangas. Eu acho que tá mais pra um chale com mangas. Então, a gente vai circular toda a voltinha aqui. Ó. Aí, depois eu volto com vocês, tá bom? Gente, eu tô acabando aqui, ó. A minha segunda carreirinha de pontinhos baixos, pego na argolinha de trás, tá? Eu vou começar a fazer a próxima aqui, mas eu resolvi dar uma paradinha antes com vocês. Porque eu resolvi que eu vou colocar uns botõezinhos pro lado de cá. Então, aqui, ó. Eu fiz umas marcações que eu quero fazer umas casinhas, tá? Quem não quiser fazer, quiser parar aqui, ó. Já ficou bacana, tá vendo, ó? Um acabamentinho legal aqui com os pontinhos baixos. Quem quiser fazer mais umas duas carreirinhas de pontinho baixo aqui também pode fazer. Isso fica a critério de cada um. Como eu vou fazer mais duas carreirinhas de pontos baixos... Então, a próxima eu resolvi que eu vou fazer as casinhas. E na outra eu venho dando acabamento com a última carreirinha de pontos baixos, tá? Então, aqui, olha. Eu marquei assim, ó. Eu fiz uma aqui, bem aqui no comecinho. Então, aqui eu vou pôr um botão. Aqui vai ter... Aqui embaixo, ó. Eu vou colocar um botão aqui. Então, aqui eu vou começar aqui. Já vou fazer as correntinhas aqui, tá? E aí, a cada oito pontinhos aqui, eu coloquei um marcadorzinho. Mas, a hora que eu estiver voltando, eu vou... Aí, eu vou explicando pra vocês direitinho como que a gente vai fazer, tá bom? Então, aqui, ó. Eu tô terminando a minha carreirinha de pontinhos baixos, ó. Todos pegos aqui por trás. E aqui é o último. Daí, eu venho nesse daqui, ó. E... Termino com o baixíssimo, tá? Fiz a pontinha aqui. Subo uma correntinha. Venho aqui no mesmo lugarzinho. E vou continuar subindo. Esse lado, que vai ser o lado dos botões... Tudo normal. É pontinho baixo. Em cima de pontinho baixo. Pegos aqui na laçadinha de trás, ó. Tá? Ó, aqui tá o meu pontinho. Venho aqui no de trás. E faço, ó. E eu vou percorrer toda essa parte da frente. A parte que fica aqui no ombro. E a hora que eu estiver descendo aqui, ó. Que eu chegar aqui perto desse marcador, eu volto com vocês, tá bom? Ó, eu já comecei a descer aqui a primeira casinha, tá? Só pra vocês verem como que fica. Agora, eu vou explicar aqui como que eu fiz a minha contagem. Então, gente, considerando que aqui, ó. Fosse meu primeiro ponto. E eu quero a casinha primeira bem aqui embaixo. Então, eu fiz aqui uma marcação. Pulei dois. Marquei um. Aí, eu pulei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Marquei mais um. E assim eu fui fazendo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E marquei mais um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E marquei mais um. E assim eu fui fazendo. Agora, embarquei esse último aqui, marquei, contei nove pontos e marquei um. Aí, eu vim fazendo. Ah, vamos desmanchar aqui pra vocês verem direitinho. Eu vim fazendo meus pontinhos baixos, normal, dando a volta. Então, aqui, ó. Minha marcação tá aqui, tá? Eu pulo esse e esse, seguro. Então, eu vou trabalhar só até nesse, ó. Isso, gente, eu tô descendo, tá? Então, ó. Tem esses dois aqui antes da minha marcaçãozinha. Eu deixo sem trabalhar. Faço duas correntinhas. Pulo esses dois. Venho aqui na minha marcação, ó. Vou até pôr pra cá. E faço um pontinho baixo, normal. Aqui, eu vou descer normal até faltar dois pontinhos. Antes da minha próxima marcação. E vou fazendo meus pontinhos baixos, ó. Tô chegando aqui na marcação. Um, dois. Então, eu tenho que trabalhar até nesse daqui, ó. Faço duas correntinhas. Pulo um, dois. Venho na marcação aqui, ó. Introduzo minha agulha e faço meu outro. Tá vendo? Então, vai ficando. E essa distância aqui depende muito do tamanho do botão que vocês vão usar, tá? Se for um botão maior, eu aconselho a pular três. Porque, senão, depois não passa o botão. Ó. Vou descendo. Vou descendo. Vou descendo. Aqui, ó. Tenho da minha marcação um, dois. Vou trabalhar até nesse daqui. Faço duas correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó. Na minha marcação, ó. Pego lá por trás. E agora, eu continuo de novo, ó. Vou fazendo até faltar duas correntinhas pra chegar na minha marcação. Cheguei aqui, ó. Tenho uma, duas e minha marcação. Faço duas correntinhas. Pulo uma, duas. Venho aqui na minha marcaçãozinha, ó. Introduzo a agulha e continuo normal. Venho aqui, ó. Ó. Faço aqui, ó. Pulo um, dois. Faço duas correntinhas. Venho aqui na minha marcaçãozinha, aí, ó. E aqui é o finalzinho, ó. Esse é o último pontinho. Faço o meu pontinho e venho aqui e termino com o baixíssimo. Subo uma correntinha, venho aqui no mesmo lugarzinho, faço um pontinho baixo. Agora, eu vou seguindo, circulando, tá? Então, olha, com o que ficou aqui. Tá? Tudo aqui, ó. Então, aí, fica a distância direitinho entre um e outro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, ó, da marcação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, ó, da marcação. Então, ele não fica torto. Não fica com um lado maior, um lado menor com pontos, tá? Eu vou continuar agora aqui tudo normal. Na volta seguinte, aqui, eu vou, nesses vãozinhos, eu coloco dois pontinhos baixos, eu pego na correntinha aqui por trás e continuo até chegar lá embaixo. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, ó. Continuo aqui com os pontinhos. Essa é minha terceira volta, a próxima será a quarta volta. Tá bom? Eu volto com vocês na próxima, quando eu estiver chegando aqui de novo, pra ensinar a fazer os pontinhos. Gente, só voltando aqui, ó. Nesse canto não é aqui que termina ainda não, tá? Ó, aqui continua. Aqui eu tô na terceira carreira e aqui, ó, é só duas, tá vendo? Então, tem toda essa parte ainda pra mim percorrer e chegar nessa ponta aqui, tá? Desculpa que não é aqui que termina não. Aqui, ó, eu tô só com duas... Aqui, ó, eu tô só com duas carreirinhas, tá vendo? Eu achei que aqui terminasse, então, aquela hora eu terminei com baixíssimo, mas não é. Aqui, ó, segue pontinho baixo, ó, em cima de pontinho baixo, tá? Me perdoem. Aqui, ó, eu tô na segunda carreirinha ainda, tá vendo? E eu vou completar a terceira carreirinha, a hora que eu chegar lá na pontinha aqui, ó. Aí, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, já aqui já tem três. Ó. Então, eu tenho que vir até aqui e aqui eu encerro a carreira. Aí, eu continuo a próxima, que é a última, que eu vou dar o acabamento lá onde eu deixei abertinho pra... Mas eu mostro pra vocês a hora que eu chegar ali na pontinha, tá bom? Ó, continuando aqui e pegando sempre na laçadinha de trás aqui, ó. É um acabamentinho, gente, com pontinho baixo que faz toda a diferença na roupa, tá? Agora, assim, ó, tô terminando a minha carreirinha. Fazendo os últimos pontinhos aqui baixos, ó. E aqui, ó, eu termino a minha carreirinha no último ponto. E nesse primeiro aqui que eu comecei, eu introduzo a agulha lá atrás e aqui, sim, eu fecho com baixíssimo. Ó, agora sim. Agora tá completa a carreira, tá? Não vou esquecer, tá, gente? Agora, eu vou fazer a minha última carreira de pontinhos baixos, ó. Levantei uma correntinha, venho aqui no mesmo pontinho, faço um pontinho baixo. E aqui, ó, eu vou seguindo sempre pegando por trás da correntinha. E aqui, gente, não é pra virar o trapalhinho, tá? Chegou aqui, continua fazendo, trabalhando como se fosse circular. Olha como que fica a ponta. Fica bem bonitinha, tá? E aqui, ó, a gente vai fazendo a carreirinha de pontinhos baixos. E eu vou fazer aqui, gente, até chegar lá na minha primeira casinha do botão. Tá bom? Porque aqui é tudo repetição. Chegando lá, eu mostro pra vocês como que eu vou fazer, tá bom? Tô chegando aqui, ó, nas casinhas. E aqui é tudo normal, gente, ó. Aqui tem as duas correntinhas da casinha, eu pego aqui na correntinha na parte de trás. Pego na outra também, ó. E continuo normal. Olha como ela fica, tá bem? A minha ficou bem pequenininha, porque o botão meu é pequeno. Então, eu fiz ela com o espaço de duas correntinhas. Mas se o seu botão for maior, você deixa três aqui, tá? Ó, cheguei aqui no espacinho da outra. Pego aqui na correntinha, ó. Um pontinho baixo, venho aqui na outra, ó. Igualzinho a gente faz, segue assim, ó. E fica as duas... Essas nervurinhas aqui, né? Continua aqui na frente. E aqui a gente segue fazendo, ó. Gente, eu resolvi colocar botão, porque eu não gosto de coisa caindo. Por isso, tá? Ó, aqui, ó. Pego aqui na laçadinha de trás, ó. Aqui tá a correntinha. Vem aqui, ó. E olha como que vai ficando. Tá vendo? Os buraquinhos. Aqui eu já posso tirar, ó. Ó, fica bem feitinho, tá vendo? Eu vou fazer mais uma aqui, só pra vocês verem. Aí, depois, eu volto pra fazer a manga com vocês e pregar os botões, tá? Ó, tô chegando aqui embaixo, mas... Mais uma. Ó, cheguei aqui, tá vendo? Aqui tá a correntinha, aqui tá a laçadinha da frente, ó. Eu pego nessa aqui de trás. Aqui tá a correntinha da frente, ó. E vou fazendo. Continuo agora tudo normal. Até chegar aqui na última. Aqui tá a correntinha. Aqui tá a correntinha da frente, ó. E vai seguindo, ó. Aqui é a viradinha, ó. Vai fazendo. E aqui eu continuo fazendo até completar minha carreira aqui do outro lado. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Eu vou terminar a minha aqui. Aí, depois, eu volto com vocês pra fazer a manga. Eu já fiz uma. Aí, depois, eu mostro pra vocês como que ficou. E vou ensinar vocês a fazer a outra manga e colocar os botõezinhos, tá bom? Terminando aqui minha última carreirinha do contorno desse... Eu diria que é um chale com manga, as pessoas falam que é casaco. E aqui, gente, ó. Tem o último pontinho. Não pode esquecer dele, tá? E aqui, ó. É onde eu comecei. Vou introdu... Desculpa, gente. Vou introduzir a agulha aqui atrás, ó. Vou puxar e terminar com baixíssimo. Aqui, eu já posso cortar a minha linha. Arrematar, ó. E puxar ela pra dentro, tá? E aqui, a gente vai passando, ó. Tá vendo? Vai arrematando. Aqui pode dar mais um nozinho. Ó, nem vai aparecer. E depois a gente corta todos os fios, tá? Agora, gente, deixa eu mostrar aqui. Eu já fiz uma manguinha. Ó, essa aqui tá sem fazer, tá vendo? E a de cá, eu já fiz. Olha que graça que ficou. Também fiz com pontinhos baixos. Agora, nós vamos fazer a outra lá, tá? Olha, gente, nessa manga aqui, eu fiz cinco carreirinhas de pontinhos baixos. Uma, duas, três, quatro e cinco, tá? Ó, ficou bem bacana. Eu fiz umas... Em duas carreiras, eu fiz uma diminuição. Então, a gente vai fazer tudo junto agora, tá? Então, eu vou começar aqui. Ai, gente, e antes de vocês começarem a fazer, que nem vocês fizeram a primeira, vai anotando quantos pontos deu a primeira carreira que vocês fizeram. Porque, assim, a manguinha fica, assim, com o número de pontos direitinho, vocês não... Não fica uma manga mais larga que a outra, entendeu? Então, eu sempre anoto num papelzinho. Porque, às vezes, você para por alguma coisa, você volta, ai, quantos pontos tava, quantos eu fiz. Então, eu sempre anoto. Quando eu faço a primeira manga, eu anoto tudo que eu fiz. Na segunda carreira, diminuição, depois de quantos pontos eu fiz a diminuição. Assim, a gente não se perde, né? Então, aqui, ó. Dei a minha laçadinha inicial. Já vou colocar aqui o meu fiozinho pra ir escondendo. Introduzo a agulha aqui, puxo. Faço uma correntinha e faço outra correntinha. Volto no mesmo lugarzinho e faço um ponto baixo. E aqui, ó. Cada pontinho alto aqui, vocês façam dois pontinhos baixos, ó. Onde o espacinho é menor, faz um. Onde o espacinho é maior, faz dois pontinhos baixos, tá? E assim, ó. A gente vai circulando toda a volta. Sempre com pontinhos baixos, ó. Eu vou fazer aqui a minha volta e depois eu volto com vocês. Fiz aqui meus 36 pontos, que é o que deu lá no outro. Venho aqui, ó. Na primeira correntinha que eu comecei, no primeiro pontinho aqui, ó. Introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Agora, nessa carreira aqui, a gente vai fazer aqui, ó. Subo uma correntinha, venho aqui, ó. Faço meu primeiro pontinho. Conto um, sempre pegando aqui na de trás, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Fiz meus dez pontinhos. No décimo primeiro, eu vou fazer uma diminuição. Eu entro aqui, puxo, mas não termino. Venho no próximo, puxo. Fico com três laçadinhas, puxo tudo. Vou aqui agora de novo e faço. Um, dois, três, quatro. Isso é só pra dar uma fechadinha na manga, tá? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Fiz os meus dez pontos baixos normais. Décimo primeiro, introduzo a agulha aqui na argolinha de trás, puxo, não termino o ponto. Venho no próximo, introduzo a agulha na argolinha de trás, puxo a laçadinha, fico com três e puxo tudo. Então, a cada dez pontinhos na segunda carreira, eu faço uma diminuição. Nessa aqui, já terminou. Sete, oito, nove e dez. Como vai faltar só um aqui, eu não fiz a diminuição aqui. Eu fiz normal, essa última. E fecho aqui na correntinha que eu comecei, ó. No pontinho que eu comecei. Fechei. Subo uma correntinha. Venho na próxima aqui, ó. Passo um. Dois. Três. Vou fazer igual. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Fiz meus dez pontinhos normais. Décimo primeiro, introduzo a agulha atrás aqui, ó. Na argolinha de trás, puxo, não termino o ponto. Introduzo no próximo, puxo a argolinha. Fico com três, puxo. Dois. Três. Quatro. Deixa eu puxar a minha linha que ficou aqui por baixo. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. No décimo primeiro, eu vou fazer mais uma diminuição. Introduzo a agulha na argolinha de trás, puxo a linha. Introduzo a agulha na argolinha de trás aqui. Puxo a linha, fico com três, puxo tudo. E agora, gente, as três últimas eu vou fazer igual, não vou fazer nenhuma diminuição. Tá bom? Vamos terminar aqui, só pra vocês verem. E daí, eu vou terminar, vou fazer mais três igual, sem nenhuma diminuição. Que pra mim, eu achei que ficou bom assim. Se vocês acharem que precisa fazer mais, pode fazer, tá? Eu fiz cinco carreirinhas, mas vocês podem fazer quantas vocês quiserem, tá? Aí, fica a gosto de cada um. Então, eu vou terminar mais duas carreirinhas aqui, aí depois eu volto pra colocar os botões com vocês, tá? Olha, pra colocar o botãozinho, tá? Pra gente, ó, ver bem aqui embaixo. Aqui, ó. É onde ele vai passar. Então, eu seguro aqui, ó. E a única coisa que eu faço, gente, é isso aqui, ó. Eu passo a agulha por aqui. E... Volto. Acerto bem aqui, viro aqui, ó. Gente, eu só faço isso, tá? E dou um nozinho. Aperto bem, pro botão fica bem firme, ó. Dou uns três nozinhos e tá colocado no botão. Venho aqui, corto a linha aqui bem rentinha, ó. Meu primeiro botãozinho tá colocado, ó. Que bonitinho. Agora, eu venho aqui, ó. O segundo tá aqui. Vou puxar mais pra baixo. Olha, gente, aqui, ó, tá o segundo, ó. Então, aqui, ó. Tá vendo? Eu ponho o dedo assim. Aí, eu venho aqui, ponho o botão. Deixa eu soltar esse aqui pra não me atrapalhar. Mais ou menos, ó. Tá vendo? Aqui. Seguro bem firme. Passo a linha de um lado. Volto. Opa, escapou. Volto aqui, ó. Pego as duas pontinhas aqui. E dou um nozinho. Aperto bem, ó. E aqui, eu corto minha linha bem rentinha. Tá bom? Eu vou colocar os demais aqui. Aí, depois, eu volto fazendo um vídeo mostrando pra vocês como que ficou a peça pronta, tá? Tá aí, gente? Ó. É um chale com mangas, né? Terminado. Ficou com uma golinha aqui bem bacana, ó. Aqui é as manguinhas, ó. Eu coloquei aqui os botõezinhos pra ficar mais fechadinho. Fica aí essa proposta da videoaula dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito, pessoal, me ajuda aí. Se inscreva no meu canal. Deixa um joinha aí pra mim, tá? Curte. E não esquece, ativa o sininho. Assim, o YouTube avisa vocês, né? Das próximas publicações. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um, a cada lá. E até a próxima videoaula. Aqui, ó, gente. É a costurinha que nós fizemos que quase nem aparece. Tá vendo? Que é a manguinha. E é isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí